Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Dark, e bom, nesse vídeo eu estarei falando sobre o aniversário do jogo FNAF, exatamente hoje no dia 8 de agosto ele completa mais de 7 anos, feliz aniversário FNAF, e outras duas coisas que eu queria dizer, é que hoje é o dia dos pais, e não só o dia dos pais, como também é o aniversário do meu pai, mas enfim, é só isso que queria falar pra vocês, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações, porque tem vídeos diários quase todos os dias, falou-se e fui.